Música Veja como está o menino Gabriel depois do tratamento na China. Casa pega fogo no Itamaraty. Ministro do Turismo lança consórcio Serra Carioca para alavancar o turismo na cidade. E ainda, o vereador faz indicação para que taxistas utilizem faixas seletivas. Estes são os destaques de hoje do Primeira Página. Música Boa noite. Você lembra do menino Gabriel que foi à China fazer o tratamento com células-tronco? Então, ele precisa voltar ao Oriente para a segunda etapa do tratamento. Mas a viagem é cara e ele precisa mais uma vez da sua ajuda. Gabriel completou 12 anos no último dia 5. Com paralisia cerebral em decorrência da falta de oxigenação durante o parto, ele não desenvolveu as atividades motoras corretamente. Os pais, Márcia e Silvio, decidiram então optar por tratamentos com células-tronco. Mas o procedimento não é feito no Brasil. Por isso, uma viagem à China foi programada. O total que a família precisaria para chegar ao Oriente era de 110 mil reais. Daí, começou a campanha Faça um Sorriso Brilhar. Foram meses e meses de eventos e pedidos para arrecadação. Ao fim da campanha, Gabriel conseguiu o dinheiro necessário e partiu rumo à China. Mas chegar lá não foi fácil. Obrigado. 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 A família Bastos fez muitas amizades no hospital com outros que buscavam o mesmo tratamento. Pessoas do Equador e da Espanha também estavam na China. Foram 43 dias de tratamento. No hospital, Gabriel passou por nove aplicações de células-tronco. Márcia relata que houve mudanças significativas depois dessa primeira etapa do tratamento. Mesmo com essas melhoras, Gabriel precisa voltar à China para uma segunda etapa do tratamento. de... Pessoas do Equador, Gabriel vai fazer a história de um problema sobre a Study�� a Estados Unidos. Márcia Valer, Paulo e da Espanha. ..... E a campanha para a volta do Gabriel à China, que já deveria ter começado, foi adiada por causa da tragédia que devastou o Vale do Cuiabá no dia 12 de janeiro. Mas em breve, novos eventos serão programados. E você pode ajudar através do depósito na conta do Gabriel. Anote aí. Banco Itaú, agência 7965, conta poupança 01230, dígito 0, barra 500. Na tarde de hoje, uma casa no Itamaraty pegou fogo. Confira na reportagem. Isaías José de Lima mora próximo da casa que pegou fogo. No momento em que o incêndio começou, ele estava presente e conta como tudo aconteceu. Segundo informações, a dona da casa teria deixado um espiral de mosquito na janela. Acredita-se que o vento tenha derrubado o objeto sobre o sofá, onde provavelmente começou o fogo. Apesar de ter começado na sala da casa, o fogo se alastrou por todos os cômodos. A operação durou cerca de uma hora, com 15 homens do Corpo de Bombeiros atuando. Aproximadamente 2.500 litros d'água foram utilizados para conter as chamas. E você vai ver depois dos comerciais. Ministro do Turismo lança consórcio Serra Carioca para alavancar o turismo na cidade. Nós voltamos já. CDL Petrópolis 50 anos. Quem ajuda a fazer essa história, conta por que prefere estar aqui. Com muita alegria que estou aqui, cumprimentando a CDL Petrópolis pelos 50 anos de participação ativa. Não só junto aos lojistas, mas como também colaborando para o desenvolvimento da nossa cidade. CDL é parceiro há 30 anos, que nós somos empresários na cidade. E nós acompanhamos o desenvolvimento do CDL desde a época do telefone, da fichinha escrita à mão. Hoje em dia a informação é mais rápida, é mais ágil, é mais completa e muito mais segura. Isso faz toda a diferença na hora do empresário vender. CDL é parceiro nesse sentido. CDL Petrópolis 50 anos. Feirinha de Itaipava. Encontre de tudo para você, sua casa e sua família. São centenas de boxes oferecendo milhares de artigos de alta qualidade com fabricação própria. Preços e condições imbatíveis. Na Feirinha de Itaipava. Além de variedade, você encontra conforto, amplo estacionamento gratuito, praça de alimentação, segurança e bom atendimento. BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Se, em alguns momentos, a beleza da vida parece não estar mais presente, o caminho parece triste e sem vida, saiba que nestas horas você pode ter a certeza de contar com a assistência Vital Ligeiro para fazer seus caminhos melhores e mais tranquilos. Pois nesta vida, o importante é a felicidade das pessoas que amamos. Venha para Vital você também e conheça um paraíso de vantagens para cuidar melhor de quem você ama. Petroflores, especializada em arranjos com flores e folhagens artificiais. Com a Petroflores, você vai decorar sua loja, escritório, igreja e tudo mais que a sua imaginação criar. Temos também artigos para presentes, vasos cerâmicos, cachepós, pedras, sementes ornamentais e produtos de artesanato. Aceitamos os cartões Visa e RedeCard. Faça-nos uma visita e confira nossos preços. Rua Doutor Porciúncula, número 30. Venha conhecer a nova clínica Xecap, mais moderna, a única da cidade, com atendimento ambulatorial 24 horas, laboratório próprio, mais especialidades, diversos exames complementares. Tudo isso em um só lugar para atender você e sua família. Além do plano de saúde próprio Xecap, tendemos vários outros planos. Rua Santos Dumont, 239, telefone 2249-9750. Agora, servidores públicos municipais podem optar pela Unimed e sua ampla rede de medicina e mais de 350 médicos. A Unimed Petrópolis acaba de firmar uma parceria com o Fundo de Saúde dos Servidores Públicos do Município de Petrópolis, com o objetivo de oferecer planos de saúde com condições e valores diferenciados. Faça já a sua adesão no Fundo de Saúde. Avenida Ipiranga, 545. Ligue 2220-5836. E você já sabe onde é o ponto da sua economia. Aqui no Selma você tem variedade, claro, preço baixo, todo dia. Não perca tempo andando de um lado para o outro. Venha direto ao ponto da sua economia. A Asbem, Associação de Benefícios dos Funcionários Públicos, firmou um importante convênio com a Unimed Petrópolis. Você, servidor público municipal, estadual ou federal e os seus dependentes diretos, agora podem contar com a Unimed Petrópolis. Aproveite a promoção sem carência com preços promocionais. Venda exclusiva Asbem. Shopping Dom Pedro II, loja 15. Informações 3111-2424. Asbem e Unimed Petrópolis. Uma parceria de sucesso. Os governos federal, estadual e municipal das cidades atingidas pelas chuvas na região serrana continuam juntando esforços para mudar a situação econômica dos municípios. Pelo menos três áreas atingidas têm no turismo uma forte veia econômica. Para alavancar o turismo nessas regiões, foi feita uma reunião entre o ministro do Turismo e os secretários de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Torquato. Ontem o ministro Pedro Novaes se reuniu com três secretários de turismo de três cidades atingidas pelas chuvas do último dia 12 de janeiro. Na pauta de assuntos estava a recuperação das áreas atingidas pelas chuvas. O deputado federal Hugo Leal, do PSC, também participou do encontro e ele está aqui ao meu lado para dar mais detalhes sobre a reunião. Deputado, quais as demandas apontadas pelos secretários dessas cidades durante a reunião? A principal demanda é a recuperação da imagem da serra, da região serrana. Isso é a principal demanda. E para poder haver essa recuperação dessa imagem, é necessário que o Ministério do Turismo colabore na divulgação em eventos, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas fora do estado do Rio de Janeiro. Isso é fundamental para que essa região possa voltar a receber o turismo. Então, a nossa principal demanda é a demanda dos secretários, foi o apoio do Ministério do Turismo através de recursos e através também de divulgação nas grandes feiras e workshops que possam falar da Serra Carioca. Deputado, o senhor percebeu que o governo federal está empenhado em ajudar na recuperação dessas áreas? Olha, eu ouvi do próprio ministro e os secretários municipais de turismo que estiveram lá também, ouvi dele exatamente a manifestação de que ele está empenhando pessoalmente. É um pedido, vamos dizer até uma determinação da presidenta, que atendesse prioritariamente esses municípios que sofreram com as tragédias, mas atendesse do ponto de vista econômico, da sua recuperação econômica. E o turismo é um viés importantíssimo para essa região. Ele disse que em alguns eventos ele próprio estará aqui presente, ou em Petrópolis, ou em Teresópolis, Nova Friburgo. A proposta dele é já trazer ao longo deste primeiro semestre algumas ações, algumas feiras, alguns eventos que possa o Ministério do Turismo estar apoiando. Foi lançado o consórcio Intermunicipal Serra Carioca, né? O que é esse consórcio, deputado? Olha, infelizmente a tragédia une as pessoas, né? E independente dos municípios serem Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Friburgo tem, infelizmente, uma situação de maior dificuldade, é um momento de união. Então, essa proposta originou esse consórcio dos três municípios para poder fazer a divulgação igualmente. É claro que Petrópolis e Teresópolis ficaram com uma circunstância ainda que o turismo pode chegar, a cidade está pronta para receber esse turismo. Friburgo vai demandar um pouco mais. Mas agora é o momento que nós unimos. E o Serra Carioca foi uma proposta de criação desses três municípios de buscar esse recurso junto ao Ministério. E foi, assim, muito interessante, porque o ministro do Turismo, Pedro Novaes, ele disse que isso é um papel importante, porque ajuda, você até facilita a aplicação dos recursos, não adianta você difundir muitas ações. Então, a proposta do consórcio intermunicipal foi bem recebida e eu acredito que vai dar resultados práticos em curtíssimo prazo. Então, todos os esforços voltados para a recuperação das áreas atingidas, não é, deputado? Exatamente. Nós estamos superando agora aquela fase da solidariedade às vítimas, às questões da tragédia. Agora vamos à solidariedade à parte econômica, ao turismo. As cidades precisam do retorno desses turistas, precisam retomar a sua atividade econômica e é o que nós vamos fazer agora, a nossa prioridade, exatamente nessa linha. Obrigada, deputado. Priscila Torquato, para o Primeira Página. Basta andar pela Rua do Imperador para se deparar com uma dupla de policiais militares andando pelas calçadas. O efetivo cobre os dois lados da Rua do Imperador, dando mais segurança à população. São 34 policiais entre homens e mulheres recém-formados. Agora, eles estão pelas ruas do Centro Histórico para dar mais segurança à população. O policiamento é feito em dois turnos, manhã e tarde, com diferentes grupos. Divididos em duplas, eles atuam no lado par e ímpar da Rua do Imperador. Nela, são quatro grupos. Duas duplas cobrem toda a extensão da rua que vai da Praça da Inconfidência ao Obelisco e mais outras duas duplas do Obelisco ao fim da Rua do Imperador. Mas o trabalho não se limita apenas a essa rua. A Paulo Barbosa e a Rua 16 de Março também contam com o policiamento. A Paulo Barbosa e a Rua 16 de Março também contam com o policiamento. Segundo o Coronel Ibi Silva, os policiais também iniciarão um curso de inglês para melhor atender aos turistas. Ele afirma ainda que Petrópolis caminha para se tornar referência na área de segurança. O deputado estadual, Hugo Leal, apoia a causa. O policiamento ostensivo ajuda bastante na redução da criminalidade. Ajuda também em dar segurança para a população. Acho que o que não pode acontecer é o que acontecia anteriormente. Quando chegava no período do verão, o efetivo era transferido para a região dos lagos. Aqui tem que ser mantido, pelo menos recomposto, o que já foi efetivo da cidade. Fomos até as ruas saber se os petropolitanos já se sentem mais seguros. Bom, não estou andando muito pelo centro não, mas eu já vi algum policiamento aí e estou achando bacana. Você tem se sentido mais seguro agora? Com certeza, né? Com o policiamento na rua a gente se sente mais seguro com certeza. Eu acho que está legal, acho que deu uma melhorada com essa volta às aulas aqui. Eu estou vendo mais policiamento aqui. Principalmente aqui no final, aqui, eu estou vendo mais gente. Olha, isso é muito bom, né? Promissor para a cidade e diminui e imbuie um pouco mais a violência, né? Os policiais agem em silêncio, até mesmo para não causar pânico nos cidadãos. E algumas pessoas quase não percebem a presença deles nas ruas. O que a senhora acha do policiamento das ruas aqui da cidade? Eu acho que precisa de mais policiais. Por que a senhora acha isso? Pelas notícias que a gente ouve, às vezes pessoas assaltadas quando saem dos bancos, entendeu? Eu acho que precisaria de mais policiamento. Mas a senhora percebeu que aqui nessa rua existem dois policiais? Hoje eu não vi nenhum. Eu não tinha visto, perdão. Viu? A cidade está tão segura. Está melhorando, né? É isso que nós precisamos de segurança, né? Acima de tudo é Deus, mas também precisamos de segurança aqui na terra também. Os empresários que foram prejudicados pela tragédia em Itaipava e ainda não tiveram tempo de tirar as dúvidas sobre as linhas de crédito e recuperação da economia, podem consultar técnicos da Investe Rio no posto avançado do Programa de Apoio Solidário em Petrópolis. O projeto atende tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas com o objetivo de acelerar o processo de recuperação dos empreendimentos afetados pelas chuvas. Outros dois postos foram instalados em Nova Friburgo e Teresópolis. Em Petrópolis, o atendimento está sendo realizado no Sesc Nogueira, das 10 da manhã às 6 da tarde. E você vai ver a seguir. O vereador faz indicação para que taxistas utilizem faixas seletivas. O Primeira Página Volta em Instantes Grupo Tribuna Na Adfer Materiais de Construção, você encontra tudo para a sua obra. Material elétrico, hidráulico, pisos, azulejos, louças, metais, revestimentos e impermeabilização. Além de areia, pedras, tijolos e tintas. Temos ainda produtos para a sua piscina e madeiras com certificado ambiental. Adfer Materiais de Construção. A melhor entrega da região. Estrada União Indústria 10.959 e Itaipava. Telefone 2222 2628. Sabe aquele café expresso delicioso? Aquele sanduíche saboroso? Aquele suco geladinho? E a melhor coxinha catupiry da cidade? Isso tudo e muito mais, você encontra aqui no Cadanes. Venha saborear nossas delícias. Nos meses em que a quantidade de chuvas é menor, é nosso dever redobrar os cuidados para o uso eficiente da água. Além de eliminar o desperdício, é muito importante evitar as queimadas que destroem os manaciais e colocam vidas em risco. Água é vida. E vida não se desperdiça. Uma campanha Águas do Imperador. Compromisso com a qualidade de vida de Petrópolis. Quer estabilidade, emprego seguro e ótimos salários? Comece a se preparar. São muitas as oportunidades. Prefeitura de Petrópolis, Bombeiro e Banco do Brasil, Banco Central, INSS, Polícia Federal, Polícia Civil, TRE, TRT, Petrobras, entre outros. São mais de 200 aprovados. Turmas, manhã, noite e sábados. Atual cursos preparatórios. 22319170. 22319170. A promoção Festa dos Sonhos nos supermercados Bramil é um sucesso. Está fazendo alegria de muitos clientes. A senhora Rita de Fátima fez suas compras no hipermercado Bramil e ganhou um automóvel zero quilômetro. Você também pode ganhar. A cada 50 reais em compras, você recebe um cupom. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Participe e concorra. Próximo sorteio, dia 18 de fevereiro, um apartamento na praia. Acredite, você também pode ganhar. Supermercados Bramil, sempre pensando em você. Agora você confere a previsão do tempo para amanhã. Sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18 e máxima de 33 graus. E você vai ver depois dos comerciais. O vereador faz indicação para que taxistas utilizem faixas seletivas. Primeira página volta já. Feirinha de Itaipava. Encontre de tudo para você, sua casa e sua família. São centenas de boxes oferecendo milhares de artigos de alta qualidade com fabricação própria. Preços e condições imbatíveis. Na Feirinha de Itaipava, além de variedade, você encontra conforto, amplo estacionamento gratuito, praça de alimentação, segurança e bom atendimento. BR-040, quilômetro 63 Itaipava. Se, em alguns momentos, a beleza da vida parece não estar mais presente, o caminho parece triste e sem vida, saiba que nestas horas você pode ter a certeza de contar com a assistência vital ligeiro para fazer seus caminhos melhores e mais tranquilos. Pois nesta vida, o importante é a felicidade das pessoas que amamos. Venha para Vital você também e conheça um paraíso de vantagens para cuidar melhor de quem você ama. Venha conhecer a nova clínica Xecap, mais moderna, a única da cidade, com atendimento ambulatorial 24 horas, laboratório próprio, mais especialidades, diversos exames complementares. Tudo isso em um só lugar para atender você e sua família, além do plano de saúde próprio Xecap. Atendemos vários outros planos. Rua Santos Dumont 239, telefone 2249 9750. Agora, servidores públicos municipais podem optar pela Unimed e sua ampla rede de medicina e mais de 350 médicos. A Unimed Petrópolis acaba de firmar uma parceria com o Fundo de Saúde dos Servidores Públicos do município de Petrópolis, com o objetivo de oferecer planos de saúde com condições e valores diferenciados. Faça já a sua adesão no Fundo de Saúde. Avenida Ipiranga 545. Ligue 2220 5836. E você já sabe onde é o ponto da sua economia. Aqui no Selma você tem variedade, claro, preço baixo, todo dia. Confira! Cerveja Itaipava, 99 centavos. Coca-Cola, 2 litros, 250. 2 litros ou 0, 2 litros, 3,39. Açúcar Caravelas, 1,79. Fralda Luna e Tunes, Jumbo PEC, 9,90. E pague suas compras em três vezes, sem juros, no cartão Selma. Não perca tempo andando de um lado para o outro. Venha direto ao ponto da sua economia. Da sua economia. A Asbem, Associação de Benefícios dos Funcionários Públicos, firmou um importante convênio com a Unimed Petrópolis. Você, servidor público municipal, estadual ou federal, e os seus dependentes diretos, agora podem contar com a Unimed Petrópolis. Aproveite a promoção sem carência, com preços promocionais. Venda exclusiva Asbem. Shopping Dom Pedro II, Loja 15. Informações 3111-2424. Asbem e Unimed Petrópolis. Uma parceria de sucesso. Desde que foi implementada a faixa seletiva da Rua Souza Franco, os taxistas têm solicitado a utilização do trecho para agilizar as viagens. Para garantir o acesso, uma indicação em executivo foi feita pela Câmara dos Vereadores. As faixas seletivas serão implementadas em diversas ruas da cidade, com o objetivo de agilizar o tráfego de veículos no município. Mas hoje as faixas são utilizadas apenas por ônibus. Os taxistas têm solicitado à Prefeitura que estenda o acesso dessas áreas a outros veículos que fazem transporte de passageiros. Para reforçar a solicitação, o vereador Albano Filho, do PSB, fez uma indicação que foi aprovada pelos demais parlamentares e agora chega para aprovação do Executivo. A CP Trânsito vai estar aumentando as corredoras dos ônibus e a gente pede ao Executivo, essa indicação já foi aprovada pela Câmara, para que os táxis também possam utilizar desse corredor para dar mais agilidade aos taxistas e para que consiga as pessoas deixarem o seu carro em casa. Porque as pessoas que não querem andar de ônibus, que estão acostumadas com o seu carro, vai poder pegar um táxi e chegar muito mais rápido ao centro da cidade, agilizar melhor. Como já foi aprovada na Casa Legislativa, a indicação seguiu para o Executivo e aguarda a sanção do prefeito. Como há projetos de mais duas faixas seletivas, uma na Austin Luiz e outra na Rua Paulo Barbosa, o vereador acredita que o trânsito vai fluir melhor com a implementação da medida. Então a gente pede ao nosso prefeito, ao presidente da CP Trânsito, Olindo Possato, que coloque o mais rápido possível. Para os taxistas, o acesso à faixa seletiva vai agilizar as viagens. vantagem para o cliente e para o motorista. Acho que nós, taxistas, seria a melhor coisa possível nós andarmos na seletiva. Nós teríamos mais tempo para chegar no ponto, é para o freguês, entendeu? Sair fora do engarrafamento. Isso ajudaria muito. A Fundação de Saúde de Petrópolis fechou um convênio com mais uma empresa fornecedora do serviço de saúde. Agora, os servidores públicos terão mais opções na hora de escolher o plano de saúde. Até bem pouco tempo, os servidores públicos não tinham opção. Eram obrigados a ter a assistência médica disponibilizada pelo fundo responsável. Mas agora, os funcionários públicos podem escolher entre os planos oferecidos. A Fundação de Saúde fechou um convênio com a Unimed. Segundo o diretor do Fundo de Saúde, Mário Câmara, o convênio atende a um pedido dos próprios servidores, que diziam sofrer com as falhas do serviço oferecido pelo outro plano de saúde conveniado. A parceria da Unimed foi mais dar uma nova opção para o servidor público. Digo-se de passagem, é um plano completo, que abrange odontologia. E a gente tem também um seguro de vida, no caso da ausência do servidor titular, os dependentes ficam cobertos por um período de cinco anos. Os valores dos planos de saúde são competitivos e cabem no bolso dos servidores. A tabela, por exemplo, da Unimed, ela varia de R$ 63,11 a R$ 667,00. Então, dentro de três características de plano, a Unimed oferece um plano pleno individual, um plano pleno coletivo e um plano de coparticipação. E essa coparticipação, ela, em consulta, é limitada em R$ 8,00 a consulta e para exames, 50% do exame limitado a R$ 150,00. Entre os benefícios, estão os atendimentos aos servidores nos hospitais Unimed, Casa da Providência, Hospital Santa Tereza, que cuidará das áreas cardiológica e hemodinâmica. O SMH Beneficência Portuguesa também está incluído, onde poderão ser realizadas cirurgias e procedimentos específicos, além da assistência de 350 médicos. Caso algum servidor público tenha já um plano de saúde, nós estamos num período que isentamos de carência. Nos próximos 60 dias de inscrição, esse servidor que já tenha um plano de saúde ou tenha o plano do fundo de saúde, ou outro plano do fundo de saúde, ele fica isento de carência por 60 dias. O plano já está disponível. Os interessados podem fazer a inscrição ou migração do dia 1º ao dia 20 de cada mês, munidos de cópia de identidade, CPF, carteira do plano atual, e um comprovante de residência atualizado. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte informa que o trânsito no Bosque do Imperador sofrerá alterações a partir desse domingo. A mudança será em função da demolição e reconstrução do muro do Colégio Dom Pedro II, que está previsto para durar um mês. Assim, o trânsito no entorno do bosque vai funcionar em sentido horário, passando o ponto de ônibus para o outro lado da calçada. Por ser um período curto, não há possibilidade de instalação de algum abrigo no local. A primeira página fica por aqui. Não deixe de acessar o nosso portal, adonaitv.com.br. Nele, você pode rever as matérias exibidas na primeira página e colaborar com a nossa equipe, enviando fotos, vídeos, denúncias, críticas ou sugestões. Entre em contato conosco também pelo telefone 2237-7164. Aqui, você também faz a notícia. Até o nosso próximo encontro.